O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o herdeiro não pode pedir para receber ações que supostamente têm direito, enquanto o processo de inventário for aberto e a partilha é realizada. O entendimento foi aplicado pela terceira turma do STJ. Os ministros reconheceram que um dos herdeiros do processo não tem legitimidade para propor que herança seja apurada. O objetivo do homem era receber valores relativos a ações que anteriormente pertenciam ao pai, agora falecido. O herdeiro argumentou que alguns dos irmãos já tinham recebido os valores referentes às cotas das ações que cada um tem direito. O homem então entrou na Justiça para receber a parte dele dos títulos. A Justiça Paulista aceitou o pedido e fixou o pagamento da cota em 6 milhões de reais. Os irmãos recorreram e o caso veio parar no STJ. Ao analisar o recurso especial do grupo societário, o relator do caso, Marco Aurélio Belize, destacou que a negociação dos irmãos para receberem as respectivas participações nas ações da empresa aconteceu enquanto o pai dos herdeiros ainda estava vivo. Por conta disso, a liquidação só pode ser realizada antes da partilha, quando houver decisão favorável de todos os herdeiros, e não de apenas um. Isso acontece para preservar a entidade empresária. Sendo assim, a substituição do sócio falecido não ocorre por sucessão hereditária, mas por adesão a contrato social após a partilha. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti